E era boas pessoal, vimos aqui fazer aqui um dominationzinho, já há muito tempo de trazer aqui um Call of Duty um bocadinho aumentado e não devia tempo de mudar para armas que eu queria, porque isto está no hardcore, na maneira hardcore, na classe hardcore, mas olha que feliz Vamos lá ver se isto corre bem, deixa-me meter aqui os triggers aqui do MTKpatch, os triggerstops e vou, olha vou levar mesmo a primeira Aqui é Goldie Aqui é Goldie Hoje vou gravar em 720p, porque 720p parece que a qualidade não é assim tão grande, não é tão diferente O inimigo tem um... Estás armado em esperto O inimigo tem um ataque Aia que isto isto, já não tem o que me saiba Ai, é que isto isto, já não tem o que me saiba Segura Aia... Estás armado em preparação Segura A Eu não estou... Eu estou do outro meio Losing C Losing C Demo grade ready Bravo secure Losing B We lost Bravo Losing C M Losing C é isso que porquê They destroyed your ammo, Krayt. I got it! Cover me, I'm reloading! Securing Bravo! Losing C! Be secure! We lost C! Enemy has C! Enemy satcom spotted! Securing A! Losing B! Alpha secure! Enemy care package incoming! Enemy satcom spotted! O que é isto pá? Um tiro, filha da puta! I'm out, reloading! Losing Bravo! derriving! Unile the best! Pull it out of your hand! Enemy murray! Steal! Equip! We'll take over dude! We'll take over dude! We'll take over dude! We'll take over dude! N- O que é isso? Segura Lá a Charlie Nós perdemos a Charlie Atenção de ground jammer ativo Segura a C Segura a Charlie Enemys Atcom spotted Securing C Enemy has C Enemy Oracle inbound Securing Bravo Friendly Oracle overhead Bravo secure Friendly sat Não moro mesmo Reloading Got it Got it Enemys Atcom spotted Enemys Atcom spotted IMS at your disposal IMS at your disposal Losing A We lost Alpha A Trinidad A Trinity Rocket available Enemy has Alpha Enemy control Oracle Watch your six Friendly sat com active Seguindo Alpha Friendly Trinity Rocket inbound A secure Super Hind standing by Friendly Hind incoming Satcom uplink enabled Losing A Losing Alpha We lost A Enemies Alpha Securing Alpha Enemies Satcom spotted Alpha Secure Losing Alpha We lost Bravo Enemy has Bravo Friendly Satcom active Be secure Losing Alpha We lost Alpha Enemy Satcom spotted Enemy has A 8 Controler enemy Watch your 6 Epa, que rança, pá Securing 8 Enemies Atcom spotted O que é isso, mano? 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 O que é isso? O que é isso, mano?